A segunda fase da campanha contra o vírus influenza tem como público-alvo caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, portuários indígenas, doentes crônicos, população privada de liberdade, inclusive adolescentes, funcionários do sistema prisional e profissionais de salvamento e das forças de segurança. É uma oportunidade que eu acho que a gente não pode perder, né? A gente está no grupo de risco, a exemplo de tantos outros profissionais que não podem parar, que estão trabalhando, que estão dedicando parte da sua vida, seja no combate ao vírus, no combate à segurança pública, enfim. E com isso, a gente se imunizando para as influências, para a gripe, para a H1N1, a gente fica com um organismo mais resistente, com mais autodefesas, para enfrentar toda a batalha que a gente tem pela frente, né? Porque a segurança pública não pode parar. Mais de 15 milhões de brasileiros devem se beneficiar da segunda fase da campanha. Em Pato Branco, as vacinas estão sendo realizadas nas unidades de saúde e algumas escolas. Todos devem procurar pela vacina. Para os pacientes crônicos, uma recomendação. Nós precisamos que os crônicos procurem exclusivamente a sua unidade de referência, porque a equipe já faz o acompanhamento e seguimento daquela condição crônica, então fica mais fácil para a equipe identificar se aquele paciente se enquadra ou não na vacinação. Essa é a segunda de três etapas da campanha. Mas os públicos prioritários da primeira etapa de imunização, que são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde que ainda não tomaram a vacina, devem buscar por ela, porque ainda há doses disponíveis. Nós entramos na segunda etapa, mas o público-alvo da primeira etapa continua sendo vacinado. Aqueles que não receberam a imunização ainda podem procurar os serviços de saúde. Nós conseguimos atingir 121% de cobertura dos idosos, baseado na estimativa do Ministério da Saúde, porque é um número estimado, o nosso número real é superior por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.